Você está interessado em subir de elo de verdade, chegar até o elo diamante ou quem sabe até mais? Então pra isso eu quero te fazer um convite, eu preparei uma super aula gratuita chamada Rumo ao Diamante. Nessa aula você vai aprender o segredo por trás de players high elo, como que eles conseguem subir de elo tão rápido, eu vou te ensinar isso. Além disso você vai entender a mentalidade de um player que chega no high elo, você vai entender o mindset de um player que chega no elo alto, que chega no diamante ou até mais. Se você ficou interessado, você quer participar dessa aula, ela vai ser gratuita e vai acontecer no dia 7 de julho às 20 horas. Pra participar é muito fácil, o primeiro link na descrição também vou deixar no comentário fixado. Você vai cadastrar seu e-mail e também vai ter um convite pra entrar no grupo do WhatsApp. Então entra no link da descrição, se cadastra na aula Rumo ao Diamante. É gratuita no dia 7 de julho às 20 horas, eu te vejo lá. Nesse momento acabou de sair o patch notes 12.12, notas de atualização 12.12. E aqui a gente vai destrinchar, destrinchar essa palavra difícil, meio chata de falar, tá? Ele todo pra você. Então bora lá. Vamos lá! Bom rapaz, então tô aqui com a nota de atualização 12.12. Vai ser a jato, né? Vai ser o mais rápido que eu consegui, desde que eu consiga explicar tudo. Beleza? Então sem enrolação, porque eu sei que você quer ver isso rápido. Vamos lá. Buffaram o Amumu, esse foi um buff bem interessante. Diminuíram, mano, bastante o custo de mana dele do Q e aumentaram o dano dele na ult em todos os níveis. Isso aqui é bem interessante, isso aqui é bem legal. Então a Amumu pode aparecer mais, ficou relativamente forte, assim. Foi um buff bem interessante. E a N também buffaram. Buffaram em 5% o multiplicador de poder de habilidade. Aqui, o que não é tão expressivo, tá? Não faz tanta diferença. E buffaram o Tibers dela. Deu mais 100 de HP pro bicho. Também deu mais MR e armadura. Então ele tá um pouquinho mais forte. O bicho aí, o Tibers. E aqui a Belvede já teve várias alterações, né? Então o alcance de ataque básico dela aumentou, tá? Ela tem mais distância, ela consegue atacar com uma distância maior. Regeneração de vida diminuiu. Crescimento de regeneração aumentou. Não, diminuiu também, tá? E regeneração no nível 18 diminuiu, porque diminuiu aqui o crescimento por nível. Então basicamente é isso. A passiva dela, o que aconteceu aqui? 0.25 foi pra 28. E 1, tá? Então no começo tá um pouquinho mais forte. Tá? Por acúmulo. De lavanda, né? Velocidade de ataque por acúmulo. No começo tá dando um pouquinho mais, bem pouquinho. Mas no final tá dando menos. Então no geral isso aqui foi bem ruim pra ela. Na passiva. Tá? E a Belvede agora recebe um acúmulo de lavanda por tropa grande. Tá? Eu imagino que tropa grande seja realmente tropa, né? Quando é monstro da jungle ele fala monstros. Então tropa grande é o carrito. É a catapa. Beleza? E o dano mínimo por acerto do E dela foi diminuído aqui. Tá? Então diminuíram o dano base no scaling. No começo tá igual, mas à medida que vai escalando vai diminuindo. Beleza? E o roubo de vida dela foi aumentado. O que mexeram aqui, fi? Ah, diminuíram no último nível. Ah, tá. Diminuíram no último nível o E dela, né? O roubo de vida do E dela. E a ult dela agora é 25% em todos os níveis. O dano baseado na vida perdida do alvo. E aumentando e escalando, mas agora é 25% em todos os níveis. O alcance de ataque adicional é 50% em todos os níveis. Não vai mais escalando na medida que você põe pontos na ultimate também. E a vida Remoras do Brasil aumentou. Não, é. Diminuiu no começo, mas no máximo aí escala até 70%. Começa no 50%. Também tiveram várias atualizações e correção de bugs. Eu não vou ler aqui, né? Porque, enfim. Se você quiser ver a atualização de bugs assim, não é o ponto aqui. E o Blitzão, Blitzcrank, que faz tempo que não é mexido aqui. Mexeram no W dele? Tiraram aquela lentidão que ele recebe do nada, de graça? Não. Mexeram no Q. Mas foi interessante esse buff, tá? Tá dando mais dano. O dano base aumentou do Q. E o dano base do R dele também aumentou. O multiplicador tá igual. Porém, isso significa que se ele te puxar, tem mais chance de você morrer. A chance de você sair vivo, depois de você tomar um puxão do Blitz, é... Diminuiu drasticamente. Tá? Então, isso foi um buff bem interessante. Você joga bem de Blitz e você puxa a rapaziada. A chance de você matar, depois que puxar, vai ser maior, né? Já que você tá dando mais dano. E o Mundão, a passiva dele vai pra onde que era. Ele foi diminuído, a regeneração de HP dele foi diminuída, tá? Porcentagem aqui, tá? E o R também diminuiu o aumento da vida base. Beleza? Era 10, 15, 20. Foi pra 8, 11, 15. Diminuiu bastante, inclusive. E aleluia que nerfaram a passiva também da Fior, que eu acho bem roubada. O dano verdadeiro é 3%. Mas tem um scaling, né? A cada 100 de dano de ataque, ela ganhava 5,5%. Agora ela ganha 4,5%. Tá? Então também nerfaram a passiva aqui da Fiora. Heimerdinger, mano. Faz muito tempo que eu não vejo o Heimerdinger aparecendo aqui no patch notes, né? Um buff assim, uma mexida exclusiva nele. Geralmente é buff, né? Porque o boneco quase não é jogado, então... Provavelmente vai ser um buff aqui, ó. Torre padrão, aumentaram a vida, né? Da torre, ó. Foi pra 700. Aumentaram bastante. E torre padrão, dano mágico, também aumentaram. Tá? Aumentaram o dano base, não o multiplicador. Bem interessante isso aqui, velho. Porque a torre dele dá bastante dano. Então esse dano que aumentou foi bem interessante. E a granada dele, aquela que stunna, né? Aquele stunzinho que ele tem. Que também pode dar slow. Diminuíram 1 segundo de cooldown. Isso aqui é bom, mas não é tão relevante. Eu achei isso aqui mais relevante, tá? Então Heimerdinger aí. Se você joga de Heimerdinger, que eu acho muito pouco provável. Porque é muito difícil você achar alguém que joga realmente de Heimerdinger. Aliás, se você joga de Heimerdinger, deixa aí nos comentários, inclusive. Tá? Pra eu saber. Beleza? E aqui a passiva também, amigo da floresta aqui do Ivern. A gente já pulou pro próximo. O que aconteceu? O custo de vida base dela diminuiu. Tá? Em porcentagem. Era 23. Foi pra 20. Diminuindo até 3%. E o custo de mana base também diminuiu. Beleza? Então tá mais fácil aí pra você pegar os monstros da jungle com a passiva do Ivern. E o escudo dele, o que eles fizeram? Eles aumentaram o escudo dele. É claro. É claro. E aumentaram pra caramba ainda, velho. Olha isso aqui, cara. Aumentaram pra caceta. Tá dando muito mais shield. Muito mais escudo. Meu Deus do céu. Que absurdo. E a gente já vai pro R. A Margarida. A gente já vai aqui pra ultimate dele. A vida dela aumentou. Tá? Então você tem o mesmo multiplicador. Porém ela dá mais vida. Então aqui, ó. Ela tinha essa vida aqui. E agora tá dando um pouquinho mais. No nível máximo dá 150 a mais de HP. É tipo do Tibers, né? É parecido com o buff do Tibers aí que a gente viu no começo também. Mesma coisa aqui. Buffaram também a armadura e resistência mágica que a Margarida ganha, tá? Que é a ultimate aí do Ivern. E a gente já vai pra Jana. O W dela. O W é o passarinho. A velocidade de movimento adicional que ela ganha foi de... Aumentada. Desculpa. Foi diminuída. Tá? Em 2% basicamente no último nível. Tá? E a lentidão que ela dá quando ela joga o passarinho. Também foi diminuída a lentidão. Tá? Em termos de dano não muda nada. Né? Continua a mesma coisa. Também o multiplicador continua igual. Porém ela dá menos slow. E tá um pouco mais devagar. Não é muita coisa assim. Não sei porque que nerfaram isso aqui. Honestamente, Jana... Sei lá. Não sei porque que nerfaram. Mas enfim. Tá? E o escuro dela diminuiu. Que estranho. Nerfaram Jana, velho. Sério que nerfaram esse boneco? Meu Deus do céu. Os caras que pegam Jana... Nossa. Eu não quero mais jogar com Jana. Eu já não queria antes. Eu já não gosto de Jana Support. E agora eu gosto menos ainda. Meu Deus. Nerfaram o boneco. O boneco já... Ah. Whatever. Sei lá. Tem outro nerf aqui que a gente vai ver no patch também. Que não faz sentido nenhum. Mas enfim. Continua aqui. Vamos lá. O atributo Brasi do Jarvan. Ele aumentou o crescimento de mana. Tá? Então aumentou a mana no geral. E a passiva dele. O tempo de recarga da passiva. Foi diminuindo. De acordo com o nível. Tá? Nível 1, 6, 11. Vai diminuindo. É ok. Muda muita coisa não. Honestamente. Muda nada. A mana muda um pouquinho mais. Porque ele tem um pouquinho mais de mana. Ele fica um pouquinho mais tranquilo. Essa passiva aqui. Enfim. É legal. É interessante. Mas na prática não vai fazer o cara ficar meta assim. Sei lá. Aparecer em tudo que é campeonato. Nada disso. E na sua solo kill. Não se preocupa que não vai mudar muita coisa não. Tá? A Katarina aqui. Dano mágico. Ao recuperar a daga. É. O multiplicador de dano foi diminuído. Tá? Da passiva. O E. É o chumpo. Te chumpo todo. Eu te chumpo todo. Meu querido. Tem um cara da solo kill que tinha esse nick aí. Eu lembro. Tá? Então o dano base dela aumentou. Calma. Mas vamos lá. Porque o multiplicador. Ele diminuiu. Tá? Então o dano base da habilidade aumentou. Porém o multiplicador era 50 de dano de ataque. Foi pra 40. Tá? E o poder de habilidade continua igual. Então por um lado aumentou. Por outro diminuiu. Né? Se for Katarina AD vai dar menos dano. Então. No AP foi bom. Se você faz ela AP foi bom. No AD foi ruim. Se bem que. Enfim. Foi isso aí. Tá? E a ult dela. Que é o R. O Lotus da Morte. Tá? Ela tem. O dano físico por adaga foi 16%. Mais 12 a cada 1 de velocidade de ataque. E agora foi mais 16%. A cada 0. Nossa. É um buff bem interessante na verdade. Pra Katarina AD. Eles tiraram daqui. Colocaram aqui. Né? Na ult. Tá? E a eficácia ao contato por adaga. A eficácia aumentou também um pouquinho. Né? Aqueles itens que tem efeito por contato. Então na ult dela vai ter um pouquinho mais. Aí de eficiência. E esse é outro nerf que não faz o menor sentido. Olha isso. Nerfaram o Lucian. Tipo. Diminuíram o dano base dele. E diminuíram o dano do Q dele. Se é que isso faz algum sentido. Diminuíram o dano dele. O boneco já não é picado. Eu vejo muito pouco o Lucian. Assim. O boneco tá esquecido. Sei lá. Eu acho. Pelo menos. Ele não tá desbalanceado. Pra mim. Ele tava ok. E nerfaram o boneco. Do nada. De graça. Faz nenhum sentido isso pra mim. Na minha cabeça isso não entra. Enfim. A gente já vem aqui pra Seraphine. O tempo de recarga dela doer. Ficou em 10. Então no começo tá um pouquinho melhor. Mas no fim tá um pouquinho pior. Né? Porque começava em 11. Terminava em 9. Agora tá tudo 10. Então no começo de jogo vai valer a pena pra ela. Geralmente. Quando o buff é no começo de jogo. Vale a pena. Vale a pena. Isso aqui eu veria com bons olhos. Tá? Por mais que tenha ganhado 1 segundo no late game. Enfim. Eu costumo gostar. Né? Porque facilita a sua fase de rotas. E depois você pode buildar a aceleração de habilidade pra ela também. Que vai diminuir bastante o cooldown. Mas enfim. E a duração da lentidão. Ou atordoamento. Aumentou. Isso aqui é interessante. Quando você aumenta. Uma coisa que é interessante no LOL. Pro seu boneco. Se você joga com algum boneco que tem CC. É tempo de duração do CC. Tempo de duração do controle de grupo. Seja ele Slow, Knock Up, Stun. Quando você ganha isso. Cara. Isso é muito eficiente. Porque o cara meio segundo preso. Meio segundo a mais de tempo preso ali. Cara. Pode fazer uma grande diferença. Vai por mim. Então tempo de CC é uma coisa muito boa. É sempre um buff muito bom. Pelo menos eu gosto bastante. Tá? Então pra serafine apareceu aqui. Parece ser bacana. E a gente já vem aqui. A gente já passa pro próximo. Que é o Chaco. Crescimento de vida dele diminuiu. Tá? Então a vida dele no nível 18 também diminuiu. O crescimento de armadura também diminuiu. Logo a armadura no nível 18 diminuiu. O Q dele. O dano físico. Aumentou. Aumentou o multiplicador aqui de dano de ataque. Tá? O dano base é o mesmo. Mas o multiplicador de dano de ataque aumentou. Que é interessante, né? O Q dele. Que é a invisibilidade. A caixinha dele. Surpresa. Pô. Aumentaram também o multiplicador. Pra quem faz Chaco AP também é legal. Então tem buff pro Chaco AD. Buff pro Chaco AP. Que tem bastante gente que joga de Chaco AP. Isso aqui é um buff até que legal pra caixinha dele. E o E. Que é a faquinha que ele joga, né? O dano mágico. Também teve aqui um dano de ataque adicional. Os dois, né? Na verdade foi os dois. Foi o dano de... O multiplicador de dano de ataque e de poder de habilidade. Foi buffado os dois. Caramba. Foi um buff bem interessante. Então o Chaco foi nerfado um pouquinho aqui no early game. No atributo base. Foi. Porém ele recebeu mais dano nas habilidades. O que... No multiplicador das habilidades. É bom frisar isso, né? Porque... Por exemplo, o level 1 vai ser igual. Vai ser a mesma coisa. Porque não mudou o dano base. Mas à medida que ele for buildando itens vai ficando mais forte. Então... Interessante. O early game dele tá um pouco mais fraco. A gente pode pensar sim. Mas à medida que ele... Se ele ficar forte aí... Pode virar um problema maior do que ele já é, né? O Chaco cria uma bola de neve bem interessante aí. Por conta da invisibilidade dele. Enfim. É um boneco bem chato de você jogar. Você já jogou contra um Chaco fidado. Vocês sabem muito bem o que eu tô falando. E aqui a gente já vai pro Singed. Que é o adesivo lá. Que é um negócio chato que te prende no chão. A lentidão diminuiu no começo. Mas depois aumenta. Então no primeiro nível é 50%. E no último 70%. Tá? Era 60% em todos. Eu acho isso aqui até interessante. Por mais que seja um nerf no começo. É... É... Acaba aqui não. Acaba aqui não. Porque você não maximiza o W do Singed, né? O W do Singed você deixa por último. Se eu não me engano. Talvez... Talvez segundo. Segundo a gente pode até pensar. Mas primeiro você não vai maximizar o... W. Então é até um nerf, né? Porque vai demorar pra você ter mais lentidão. É... Isso aqui não é tão interessante. E o R dele. A poção da insanidade. O atributo que ele recebe aumentou. Tá? Não. No começo tá pior. Tá? Mas no fim do jogo vai melhor. É o que eu falei. Eu não gosto muito desse tipo aqui. De mexida, né? Se ele chegar no level 16. Por exemplo. Vai ser melhor. Mas até chegar no level 16. Você entendeu? É como se fosse um nerf, né? No level 11 já tá igual. Né? Porque foi só no primeiro nível que diminuiu os atributos. Mas... Enfim. Eu acho isso aqui mais problemático, né? Ele demora mais tempo pra ficar forte. Entendeu? Então... Enfim. Eu não gosto muito. E a Soraquinha. Coitada da Soraquinha. Vai tomar outro nerf. É isso? Não. Ela tomou um buff. Olha a cura dela. O ult dela tá curando mais. O dano... A cura base aumentou. Se bem que... É. A partir do level 11. Então não é tão impactante assim, né? Não remove mais feridas dolorosas. Pelo menos tiraram isso. Isso aqui é legal. Como é nível 11. Suporte tem uma dificuldade pra pegar XP. Acaba demorando mais pra pegar nível 11. Então... Não é um buff tão interessante assim. Não muda tanto. Isso aqui é legal. Que tiraram de remover as feridas dolorosas. E a gente já vem pro Viego. Que é a dominação monárquica. Que é isso, mano? Cura base da possessão. Ele é 2% da vida... Era 2,5. Agora foi pra 2% da vida máxima do alvo. O E dele. Conjurar E. Domínio atormentado. Enquanto carrega W. Não mais oculta instantaneamente, tá? Então você não vai mais ficar ocultado instantaneamente. Quando você conjurar o E. Tá? E o destruidor de corações. Que é o ult dele. Agora tá dando menos dano. Menos dano físico adicional. Tá? O multiplicador tá igual. Mas tá dando menos dano físico adicional. E aqui a gente já vai pro Ioric. O Ioric que teve a passiva aqui. Pastor de almas. É o pastoreiro. É o nosso querido pastor. Ele aumentou o dano base. A vida base. Desculpa. O andarilho da névoa, né? Aumentou a vida base. Tá? Aumentou também 20% da vida máxima do Ioric. Caramba. Aumentou base. Nos níveis 1,18. E 20% da vida máxima do Ioric. Que antes era 15. Então aumentou bastante. E o andarilho da névoa. A velocidade de movimento também aumentou. De 300 pra 325. Uma passiva bem... Uma... Um buff na passiva bem interessante. A ult dele, né? Que é a famosa donzela. Lá. Ela tem a mais vida agora. Pelo que eu entendi. Mais vida é isso. 300 de vida a mais. Caramba. 75% da vida máxima de Ioric era 70. Caramba. Que buff absurdo, mano. A ult dele tá muito roubada. Ninguém mata mais a ult dele. A ult dele tá extremamente roubada. Meu Deus do céu. Tá mais difícil de matar. Tá com mais HP. Alcance de perseguição a alvos marcados. Ah. Diminuiu pelo menos... Meio de mil. Mas mesmo assim, cara. Nossa. Que buff da hora pro Ioric. Se você joga de Ioric eu ficaria feliz, viu? A Yumi. A Yumi. Foi fazer café enquanto jogava. Aqui o escudo dela. Diminuiu. Não, mentira. Aumentaram. Buffaram a Yumi. Buffaram a passiva. Aquele escudinho que ela ganha. Depois de dar um ataque no cara, né? E o E. Frenética. A cura dela. O que que aconteceu? Aumentou? Não, diminuiu. Glória a Deus. Diminuiu. O scaling dela diminuiu. O base, né? A cura base diminuiu. O multiplicador tá igual. E velocidade de movimento também... Não, aumentaram a velocidade de movimento. Caraca, mas porra... Não dá pra só nerfar? Tem que nerfar e buffar em um lado? Porra, nerfa os dois aqui. A gente já vai pra 0 e o atributo base dela. Foi crescimento de regeneração de vida. Foi pra 0,7. Aumentou. Então ela tem mais regeneração de vida. Tá? E o W. O ultrashock, né? Aquele laser lá. Nossa, o multiplicador cresceu, hein? Caraca, mas que que é isso? Ah não, diminuiu. Desculpa. Eu tinha visto 160. Perdão. É 130. Ah, então o dano base tá igual. Beleza? Não, mentira. Aumentaram em 10 o dano base. Porém diminuíram o multiplicador. Ok? Tanto de AP quanto de AD. Tá? E o dano de acerto crítico... É... Também mexeram aqui. Aumentaram o dano de acerto crítico, tá? E aumentaram e diminuíram o multiplicador. Mesma coisa aqui. Tá? Então... Aumentaram o dano base e diminuíram o multiplicador. Vamos finalizando. Estamos chegando no fim. O colhedor noturno. Ele teve uma mudança aqui. Tá? Estamos adicionando um pouco mais de aceleração habilidade. Então ele mudou aqui algumas coisinhas aqui. Ele mudou aqui o que você faz. Então você vai ter mais aceleração de habilidade. Mudou o path, né? O que você precisa para construir o colhedor noturno. A presa da serpente. A presa da serpente não aplica mais redução de escudo adicional. Além de 50% no poder da cura e escudo adicional do inimigo. Tá? Então teve essa mudança aí na presa da serpente. Ok? E dano mágico adicional do chama sombria baseado em RM. Ignorada. Resistência mágica ignorada. Não é mais mitigado pela RM do alvo. Tá? Então isso aqui eu considero ele um buff, né? Se não é mais mitigado... Ok. Pela resistência mágica do alvo. Beleza. A gente já vem aqui para as runas para acabar. Estamos finalizando. Falta só isso aqui. Mais um. A gente vem aqui para o predador. A velocidade de movimento máxima está escalando agora, né? Começa mais baixa, mas escala um pouquinho mais. Para mim é um nerf porque está escalando um pouquinho, muito... Está 5% a mais e você demora até o nível 18 para... Nossa! Foi um nerf na velocidade de movimento. Com certeza foi. Tá? E aí a gente já vem para o dano, que é o segundo ponto. Ele foi nerfado no começo. O dano base dele começa no 20, mas escala até o 180. Antes começava no 40 e ia até 120, então é um buffzinho. O multiplicador de dano de ataque também aumentou. E o multiplicador de poderabilidade também aumentou. Então eles buffaram o dano. Nerfaram. Para mim foi um nerf, né? Velocidade de movimento adicional máxima. E o tempo de recarga dele também aumentou, tá? No começo aumentou. No fim está igual, no level 18. Mas até se chegar no level de 18, meu amigo, o jogo já pode ter acabado, tá? Então, no começo... Para mim é um nerf. No geral é um nerf. Por mais que esteja dando um pouquinho mais de dano, né? Ele está com menos velocidade de movimento. O tempo de recarga está maior. No geral, se a gente for somar aqui os nerfs e buffs, eu acho que foi mais um nerf do que um buff. E a visão... Isso aqui ficou um pouco confuso. Todos os monstros da selva e sentinelas serão visíveis instantaneamente. Mesmo ao avançar ou teleportar ao alcance de visão. Enfim, atualmente... O que eles falaram, né? Atualmente, se você avançar ou teleportar em uma direção ao monstro da selva ou ao alcance visível de uma sentinela, haverá um atraso muito breve antes de você ganhar visão deles. Agora não vai ter mais esse atraso, né? Isso pode levar a situações frustrantes. Então estamos movendo, estamos mudando para que seja instantâneo. Beleza? Por outro lado, perder visão de monstros e sentinelas vai continuar a ter um pequeno atraso. Então só ainda vai ter isso aqui. O grande mercado de essências, então vai voltar agora dia 28 de junho. Beleza? A gente está no dia 22, então dia 28 de junho já volta aí. E aí você vai poder comprar bastante coisa com essência azul, como por exemplo, o Wolfwick. Aqui o conteúdo mítico. Tem algumas mudanças aqui na loja mítica. Então vai acontecer algumas mudanças, né? Por exemplo, fora o Pyke Guerreiro das Cinzas, ele vai embora, né? Eles vão alternando, né? Então aqui tem o Pan, tem o Guerreiro das Cinzas, né? Que vai entrar. Fora, Caixa KDA, Projeto Irelia. Eles vão trocando, tá? Então algumas skins vão entrar, outras vão sair. Beleza? Quer dizer, você pode pausar, se você quiser ler qual vai entrar, qual vai sair, tá? Porque acho que vale mais a pena aí, porque você vê se a skin que você quer está aí. Minas comportamentais, isso aqui é legal. Mutar um campeão durante a seleção de campeões manterá mutado durante a partida e o fim do jogo, tá? Então se você mutou na Champions Select, durante o jogo ele já vai estar mutado também. Você não tem nem que ter o trabalho de mutar o cara de novo, tá? Além disso, o status de mutado de jogadores agora pode ser visualizado e alterado na tela de fim de jogo. Ok. Clash, vai ter o Clashizada. Desafios. Colocaram alguns desafios aí pra você que curte colocar aqueles desafios no perfil. Bem interessante. Alguns bugs, algumas mudanças. E aqui as skins. Vamos ter, vai ter a Caitlyn Lua Nevada. Caramba, que skin braba da Caitlyn. Acho que eu tô querendo, acho que eu vou querer, hein, mano? E Lau e Lua Nevada, Pantheon, Guerreiro das Cinzas e Caim e Lua Nevada. Essas skins aí pra você fidar com estilo em Summoner's Rift. Beleza? Se você quer gastar dinheiro com skin, você gasta dinheiro com skin, meus queridos. Agora, se você quer realmente subir de elo e ter resultado e não ficar só estiloso, você entra no meucapsquebrou.com e vem treinar comigo, vem ser meu aluno. Aliás, você já se inscreveu na aula Rumo ao Diamante? Gratuita. Primeiro link da descrição também vou deixar no comentário fixado. Tamo junto. Não esquece do like e do subscribe. É nóis. Tchau. Tchau.